E aí, galera, beleza? Beleza o meu ganho do canal? Traz em próxima um vídeo, rapaz, e dá? Vê ali, ó, vai ser. Fiz portais com pedras diferentes aqui no Crefism. Sim, rapaz, é mais antes, rapaz, e dá? Deixa o like e se é o canal. Até a próxima, rapaz, e dá? E não esquece de me seguir no estregão tiktok, tá? Link desse som. O vídeo como é que eu fixar se tá, rapaz, e dá bom. Então, bora lá, galera, ó. Vou começar a fazer isso aqui, galera, ó. Nossa, galera, pra ele bugou aqui, ó. Vou dar o bizidiano, né, ó. Ó, o normal aqui, um, dois, três, né? Aí, vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, vamos botar o daqui de cima, ó. Aí, assim, galera, ó. Deixa eu ver se tá certo. Ah, tá, galera, agora vamos ligar, galera, ó. Aí, galera, ó, esse aqui, né, rapaz, é o portal do... O portal da... da bizidiana. Agora, vamos ver se, galera, ó, a bizidiana é gritante, pra ver se tem alguma coisa, galera, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, uma, duas, três. Vamos ver agora, ó. Colocar aqui. Vai colocar o tamanho desse, né, ó. Agora, vamos fechar aqui, ó. Vamos ver se ela acende, galera, ó. Ó, galera, esse aqui já não acende. Agora, vamos ver se aqui, galera, aqui é o bloco diametrista, galera, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, vamos botar aqui, agora, ó. Colocar aqui mesmo também, aqui, pra ver se ele acende, galera, ó. Ó, agora vamos colocar aqui, agora. Agora, vamos ligar, galera, olha aqui, galera, ó. Ó, galera, esse aqui também não acende, galera. Vamos pra ametista germinante, galera, pra ver se tem alguma coisa, ó. Um, dois, peraí, galera, ó. Um, dois. Nossa, galera, peraí. Três. Nossa, galera. Três, quatro, cinco. Agora, vamos botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, galera, ó. Nove e dez. Agora, vamos botar aqui rapidinho, galera, ó. E ela se parece, né, rapaziada? Agora, vamos ligar aqui, ó. Não, galera, ó. E é muito top. Galera, ó, só vê essa daqui mesmo, rapaziada, ó. E é muito top, galera. Então, olha, se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like, se é o canal. A tia de caras, rapaziada. E não esquece de me seguir no Instagram, é um TikTok, tem o link desse som, o vídeo com o metrô fixado, se é o rapaziada. Tchau, tchau, que eu desabenizo a todos vocês. Tchau, tchau.